o presentinho aqui ganhei da rei vou mostrar a bela olha aqui bela meu vestido que eu ganhei eu amei que lindo nossa lu que luxo eu amei maravilhoso olha aqui agora eu não sei o que que eu vou pôr no pé acho que eu vou ter que pegar um coturninho daqui então pega lá pega um coturninho vamos ver como é que vai ficar pega um coturninho para ela olha essa que linda eu prefiro duas basiquinhas nossa linda eu adorei e ganhei a cinza maravilhosa deu um monte de presente você viu agora eu tenho que pôr no pé alguma coisa que vai combinar aqui né você tá chique mesmo você ganhou a linha você ganhou rapaz do céu o sapatinho não tem tênis fica bonito é um tênis todo branco né bela branco até mesmo esse igual da bela com detalhinho de marrom eu acho que esse não é você acha que não não eu acho que porque a do branco acho que tem que ser básico também você acha que tem que ser básico aham